oi pessoal respondendo dúvidas que vocês mandaram lá no instagram como andar na rua com meu filho ele puxa e ele quer isso só em determinados lugares sempre nos mesmos estabelecimentos e eu não consigo sair com ele a gente está refém da situação que fazer a luísa mandou essa dúvida nos comentários do post que nós fizemos de qual sua dúvida se você tem dúvidas também manda lá no instagram andar na rua com meu filho se tornou algo extremamente difícil se recusa a andar na direção que eu oriento se recusa a entrar em estabelecimentos não aceita esperar o sinal para atravessar a rua me puxa com muita força na direção que ele quer grita desesperadamente se atira no chão chorando ficamos reféns da situação cinco anos não verbal possui muita força física pois é luísa isso também é uma uma questão comum várias pessoas comentaram o seu post porque passam pela mesma situação com seus filhos você está sentindo isso agora porque ele está com cinco anos e agora ele está forte o suficiente pra te puxar provavelmente isso acontecia também quando ele era mais novinho só que como ele tinha 23 anos o grito não era um grito tão alto o puxão não era um puxão tão alto a cena na rua era uma cena que não era uma criança tão grande se jogando isso tende a piorar com o passar da idade porque a gente tende a fazer o que a ceder mais vezes porque fica todo mundo olhando então a gente cede e o que a criança aprende que a criança entende a então se eu me jogar se eu puxar seu gritar desesperadamente ela vai entender o que eu quero e vai fazer o que eu quero e aí o cérebro associa que quanto pior o comportamento que ele fizer mais ele vai ter ganhos então primeira coisa que a gente precisa fazer é cortar essa relação é não dar mais ganhos quando a criança faz isso quando a criança começa no começo desses comportamentos disruptivos para o que você estiver fazendo abaixo na altura da criança mostra uma imagem uma figura de onde você precisa ir mostra no seu celular mesmo nós vamos neste lugar aqui e fala pra criança vamos seguir se ela se recusar e tiver esses comportamentos você para de novo abaixa na altura dela espera ela se acalmar mesmo que aquilo demore vários minutos e explica novamente isso é por causa de uma dificuldade das crianças em flexibilidade mental flexibilidade é uma capacidade é uma habilidade comportamental que vem aí de funções cognitivas de aceitar mudanças de aceitar mudanças de rotina de aceitar mudanças na expectativa então as crianças com autismo elas têm uma expectativa elas têm um script mental e elas querem que esse script seja seguido à risca então o que eles imaginaram tem que ser seguido porque senão eles se desorganizam isso acontece em várias outras situações do dia também então quando eles querem que algumas coisas fiquem alinhadas de determinada maneira quando eles querem que as portas fiquem fechadas gavetas fechadas quando eles querem que a rotina da casa seja sempre a mesma que você saia e não mude a rua não mude o endereço de onde você tá indo estuda dificuldade de flexibilidade mental a gente tem que trabalhar essa flexibilidade desde que as crianças são muito pequenas como fazendo pequenas mudanças na expectativa na rotina e nas atividades delas não um pouquinho também agora um pouquinho do que a mamãe vai fazer com você de outra coisa agora de novo seu porque elas já começam desde pequenininhas quando a gente vai inserir uma coisa nossa uma mudança ela já tendem a dizer não não quererem brincar já viram as costas isso tudo já são sinais sutis de dificuldade de flexibilidade mental é isso aí esse é o vídeo de hoje se você gostou comenta se você passa por isso também e se inscreve no canal para você receber novos vídeos beijo e até o próximo tchau tchau E aí